Uma das piores PECs da história do Congresso Nacional está prestes a ser aprovada. Você bancou a vida de luxo com bilhões de reais do seu trabalho, do seu suor. Você acordou cedo, foi dormir tarde para pagar a vida de luxo de dirigente partidário e de político vagabundo e vai continuar pagando essa conta, além de ser obrigado a ver todo mundo que gastou o seu dinheiro de maneira ilegal ser anistiado. Todos os partidos políticos que gastaram o seu, o meu, o nosso dinheiro de maneira ilegal, imoral, e eu vou citar aqui exemplos, meus amigos, que vocês vão cair da cadeira. Essa PEC vai ser aprovada e é uma das maiores vergonhas da história do Congresso Nacional. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Gente, é muito importante para o país que essa pauta, que todo mundo que vote essa pauta, que todos os parlamentares que apoiem essa pauta entendam que o eleitorado não apoia e que o povo brasileiro não apoia essa PEC. É fundamental a gente marcar a posição porque está tendo um acordo com o governo, com a oposição, com o centro, com todo mundo para ter aprovação dessa proposta vergonhosa sem debate nenhum. É esquerda, é direita, está todo mundo junto nessa que é uma das PECs mais vergonhosas. Sim, é uma das coisas que mais me fez sentir vergonha de ser deputado é ver a tramitação relâmpago dessa proposta. Vamos lá. Um primeiro ponto é o seguinte, essa PEC está tramitando mais rápido do que todas as outras. Vamos lembrar quais PECs que a gente tem aqui que já tramitaram estão em fase final ou já estão mais avançadas para tramitação aqui no Congresso Nacional e que nunca são pautadas e que nunca são votadas, apesar de a gente falar, discursar e exigir todas as semanas aqui na Câmara dos Deputados? PEC do fim do foro privilegiado, para que o deputado seja julgado como uma pessoa comum, porque o deputado é uma pessoa comum e assim deve ser tratado pela Justiça. Foi aprovado pelo Senado, está pronto para ir para o plenário da Câmara dos Deputados. Ninguém dá um pil, ninguém vota essa PEC. PEC que eu relatei na CCJ e eu aprovei na CCJ para acabar com a aposentadoria como forma de punição para juiz e promotor. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Não pode existir aposentadoria compulsória como punição. A aposentadoria é prêmio. Juiz corrupto, promotor corrupto, precisa ir para a cadeia sem receber um centavo sequer. Precisa sair do seu cargo, perder o seu cargo sem receber um centavo sequer. Aprovei essa PEC, já está pronta para ter uma comissão especial, mas a comissão especial nunca é instalada. Outro exemplo, prisão em segunda instância. Outra PEC que está aí há tantos e tantos anos parada e não se julga neste Congresso Nacional, muito porque o Congresso está fazendo a defesa própria dos seus interesses pessoais. Mas vamos lá, o que diabos faz essa PEC que é a PEC da Anistia, a PEC 9? Ela diz o seguinte, primeiro, é a maior anistia para partidos políticos brasileiros que cometeram irregularidades, que cometeram crimes eleitorais, que agiram fora da lei. Os partidos políticos gastaram ilegalmente o nosso dinheiro. E aí, o que o Congresso Nacional, composto pelos parlamentares que gastaram ilegalmente o nosso dinheiro, está fazendo? Criando uma anistia, um perdão para si próprio. E este perdão representa mais de 230 mil prestações de contas, o que dá 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais. Por quê? Existe o fundo partidário e o fundo partidário é para financiar dinheiro público, para financiar as atividades do partido. E aí, o que o Ministério Público, Ministério Público de Contas, Justiça, Tribunal de Contas, o que eles descobriram? Descobriram que dinheiro do fundo partidário foi utilizado para comprar mansão, para comprar carro de luxo, jantar de luxo, para diária de hotel, também hotel 5 estrelas, pago com o nosso dinheiro, para comprar helicóptero. Para vocês terem uma noção, teve partido que comprou helicóptero com o nosso dinheiro e mais de uma tonelada de carne. Teve partido que, pelo menos no papel, abriu um açougue com o dinheiro do fundo partidário. Em vez dessa gente ser punida, pagar multa, responder criminalmente, responder administrativamente, o que vai acontecer? Eles vão ser perdoados por um projeto que eles mesmos vão votar. E nesse projeto, meus amigos, como eu disse para vocês, não tem governo, não tem oposição. Tem o apoio e foi aprovado com apoio. Eu votei contrário na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi aprovado em primeira votação na CCJ com apoio do PL de Jair Bolsonaro e do PT de Lula. Nesse caso, não teve, para nenhum lado, polarização. Pelo contrário, teve, foi a cordão e continua tendo na Comissão Especial e eu voto contrariamente. Ah, mas quem, pô, seu partido, tal pessoa votou a favor, eu sou independente e vou votar contra, não há hipótese, não há quem me faça votar a favor desse escárnio. Para além disso, já é a quarta vez, a quarta vez que a Câmara dos Deputados anistia a si própria, anistia os partidos políticos. Porque boa parte dessa anistia é porque a Câmara, é porque os partidos políticos, na realidade, não cumpriram cota de financiamento para mulheres e para negros. E aí eu exponho para vocês a hipocrisia do PT, do PCdoB, do PSB, dos partidos de esquerda que dizem defender as cotas para as mulheres, as cotas para os negros como uma maneira de inclusão social. Eles vivem dizendo que quem é contra a cota para a mulher é machista, quem é contra a cota para o negro é racista. Eles não aceitam nenhuma ideia diferente da deles. Quem discorda deles tem que ser necessariamente uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas na prática, o que acontece? Pode ver nessa votação. O PT não cumpre a cota para a mulher, não cumpre a cota para o negro. O PCdoB não cumpre a cota para a mulher, não cumpre a cota para o negro. E aí vota na Câmara dos Deputados uma anistia para que eles próprios não sejam punidos pelas multas, por não cumprirem as cotas que eles votaram, que eles aprovaram. Eu votei absolutamente contra, como voto, contra todo tipo de cota que não seja social, que não tenha como base a renda, que não tenha como base combater a pobreza, independentemente de sexo, independentemente de cor, de raça, de religião. Para mim, o que interessa é renda. Fora a cota de renda, meus amigos, eu voto contra absolutamente todas. Já eles votam a favor, fazem o discurso de que quem votou contra é racista, é machista, é homofóbico, mas aí eles mesmos descumprem a lei que eles aprovaram e aprovam uma anistia para si. Portanto, é tão importante jogar na cara daquele seu amigo esquerdista que vem dizer que você é machista, é racista, é homofóbico porque você discorda das políticas públicas de esquerda para essas minorias e mostrar que, na realidade, para o PT e para as esquerdas, essas minorias não são nada mais do que instrumentos, degraus a serem pisados no seu projeto de poder e que, na hora de anistiar, está todo mundo junto para descumprir a lei e para dizer que não interessa se cumpriu, se não cumpriu a cota. A gente fez o discurso de aprovar a cota, agora que a gente não cumpriu na eleição, vamos todo mundo se livrar e fazer um acordão para ninguém ser punido. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL